Pai, eu peguei Mas não sei viver sem Ti Reconheço que errei Teu perdão eu vim pedir Com o coração ferido Hoje venho me prostrar Pai, estou arrependido Deixa-me voltar ao lar Pai, eu quero Te adorar Foi pra isso que nasci Pai, não quero mais errar Por favor, perdoa-me Pai, preciso ouvir Tua voz Fala ao meu coração Eu não sei viver sem Ti Toma-me em Tuas mãos Pai, eu peguei Mas você me persegui Reconheço que errei Teu perdão eu vim pedir Com o coração ferido Hoje venho me prostrar Pai, estou arrependido Deixa-me voltar ao lar Pai, eu quero Te adorar Foi pra isso que nasci Pai, não quero mais errar Por favor, perdoa-me Por favor, perdoa-me Pai, preciso ouvir Tua voz Fala ao meu coração Eu não sei viver sem Ti Toma-me em Tuas mãos Eu magoei Eu magoei Teu coração Desprezei o Teu amor Envolvido a ilusão Deste mundo enganado Seu filho não merece ser Um jornaleiro Um jornaleiro faz-me ser Me perdoa-me Por favor, perdoa-me Por favor, perdoa-me Foi pra isso que eu nasci Pai, não quero mais errar Não quero mais errar Por favor, perdoa-me Por favor, perdoa-me Pai, preciso ouvir Tua voz A Tua voz Fala ao meu coração Eu não sei viver sem Ti Toma-me em Tuas mãos Não sei viver sem Ti Toma-me em Tuas mãos Lava-me, renova-me Pra o louvor da Tua glória Eu quero viver, Senhor Pra o Teu louvor Pra o Teu louvor Toma-me em Tuas mãos, Senhor Perdoa-me, renova-me Te peço perdão Pai 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 Tchau, tchau.